E hoje nós vamos experimentar cervejas do nosso quintal, é isso mesmo? Eden Beer Cervejaria, que está apostando agora em um mercado, digamos assim, bastante disputado, né Carioca? É verdade, a cerveja artesanal hoje no Brasil está muito forte e a Eden está vindo com raça aí, viu? Está fazendo bastante sucesso. E esse é o Papo de Beer, hoje com um convidado especial. Roda a vinheta! Eu sou o Rodrigo Carioca, eu sou o Leonardo Filho, e eu sou o Marcelo Bugarelli, caindo de picão aqui. É isso aí, Papo de Beer hoje com um convidado especial, nosso amigo, jornalista, Marcelo Bugarelli, que, assim como nós, né Carioca, é um bom apreciador de cerveja, né? É bom, né? Não é bom demais, né? É bom demais, não é bom demais. E hoje, na companhia de vocês, melhor ainda. Oh, maravilha, maravilha. Seja bem-vindo, Buga. E olha, hoje nós vamos experimentar uma cerveja aqui da nossa terra. Eu digo da nossa porque hoje o Buga, que é de Petrópolis e o Carioca, que é do Rio, estão morando aqui em Maringá. E nós temos aqui em Maringá a Eden Beer Cervejaria, que é choperia. O que é o Eden Beer, Carioca? O que você conseguiu apurar sobre o Eden Beer aí? Então, o Eden Beer, ele nasceu de uma ideia de uma família que queria trabalhar com cerveja, né? Queria desenvolver esse lado de cervejeiro. Em 2008, eles começaram a trabalhar essa ideia. Em 2010, eles conseguiram abrir, investiram bastante para isso. E eles começaram a trabalhar já com um bar associado à cervejaria e conseguindo fornecer até 5 mil litros de cerveja por mês, que eu já achei bastante. Mas os anos foram passando, eles foram se desenvolvendo e hoje em dia eles fazem mais de 200 mil litros de cerveja por mês. Tem vários distribuidores pelo Brasil já, vários estados que estão recebendo a Eden Beer. Existem lojas e bares em outros estados também. Para minha surpresa até, a gente começa a ver nos mercados a cerveja do Eden, que tem uma variação de preço, claro, por ser uma cerveja artesanal, sempre na faixa de 5, 7 reais a garrafa. E aí, será que é boa, galera? Olha, a expectativa é ótima. O que nós temos aí de opções, Carioca? Então, a gente sabe que a Eden Beer hoje trabalha com mais de 10 tipos de cerveja. Se não me engano, atualmente, estamos de 13 tipos. E eles estão sempre inovando, buscando novos grãos, novos núcleos, misturar frutas, inclusive, né? E hoje a gente está com 6 tipos de cerveja para provar aqui, para falar para vocês o que a gente achou, o que foi a nossa experiência. Maravilha! Vamos então começar. Você faz as honras da casa aí para o nosso amigo Marcelo Bugarelli, Carioca? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com uma Australian Lipa. Uma cerveja puro malte, um embello 40 e o ABV, né? Graduação alcoólica 5.1. Bom, a gente gosta de Lipa, né? É. Essa é uma cerveja que tende a ser mais amarga, né, Bugarelli? Um pouquinho mais amarga, né? É, ela tem mais rúpulo, né? Por isso que até o preço dela pode variar também, um pouquinho mais para... Vamos abrir. Assim, ó. São garrafas de 300 ml, tá, gente? Garrafa pequenininha, e que tem uma boa apresentação, inclusive. E aí? E aí? Nosso primeiro gole de hoje. Vamos ver o que a gente... Qual a impressão de cada um. É uma rípa refrescante, né? Apesar de ser forte, eu tenho uma rípa refrescante. Eu tenho uma rípa refrescante. Tive a mesma impressão, viu? É mais da tua preferência, Bugarelli? Por exemplo, essas rípas e ela um pouco mais amarga? É mais do teu perfil, de gostar de ser mesmo? Eu comecei com rípa, eu não parei quase nada mais, sabe? Eu sempre sinto falta. Eu tomo uma cerveja, uma Pils, uma Lagra, alguma coisa assim, e tenho vontade de pegar depois uma rípa, sabe? Você se acostuma muito com a rípa, por causa do... Isso é a marcura dela, né? Dá essa autenticidade, te dá um pouco desse sabor de artesanal numa cerveja. Nós não somos estudiosos, tá, gente? Mas dizem que quando você bebe e fica a espuma assim do copo, quer dizer que é igualidade. Normalmente é aquela que sai, que não fica. Tem uma que tem um colarinho, fica ali, de repente já vai embora, já aparece. Fica uma água com gás aí, né? Legal. Aprovada? Aprovada? Então, aí, ó. Super aprovada é essa. Super aprovada é essa aqui. Qual que é o nome dela, então? É uma Austrália, NIPA, isso? Austrália NIPA. Vamos para a próxima opção, então. Essa aqui, mango, mangonauta. Mangonauta. É, summer ale, é isso? Summer ale, é uma summer ale. É. E ela... Essa é refrescante também. É refrescante, mas ela tem um ideal mais baixo que a Austrália, então ela tende a ser menos amarga. E a graduação alcoólica dela é de 5%. Vamos começar aqui agora. Será que tem a manga presente aqui nela, hein? Vamos ver isso aí. Vamos trocar o pó, para não misturar. Isso aqui. 3 níveis de espuma aqui, ó. Até para vocês verem. Isso aqui foi tudo combinado, tá, gente? Marioca com um pouco mais... É, 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 é proposital. Proposital. Oh, my God. Tudo premiummente calculado. Eu estou achando isso aqui bem refrescante. Isso aqui é bem, bem, bem. Bem vegano. Ó, a gente vai ter uma cerveja que a gente vai pimentar hoje aqui ainda, que usa melancia in natura na receita. Essa aqui, a mangonauta, ela usa suco de manga integral Não é a fruta imatura Minha impressão, a primeira pipa Tinha um aroma mais frutado do que essa que usa a fruta Eu senti o aroma, sabe? Agora o sabor desse aqui é mais abuscado Eu achei mais abuscado É, ela é mais leve, né? É bem leve, né? Mais leve Mas é boa Aprovado? Aprovado, aprovado Bacaninha, bacaninha Refrescante, aprovada Essa aqui, galera Essa aqui o bicho pega, hein? Essa aí Dá uma olhada 70 de peru E oito e meio de... Oito e meio de graduação alcoólica Dá uma olhada Upa, epa, epa Dá bom Só tudo que tiver de epa, epa, upa, tá bom aí, né? Tudo que tiver vai que vale Olha que lindo esse óculos, gente A L&B tem feito um belo trabalho também com os óculos E olha só, isso aqui também eu achei bem legal, ó Tem um desses porta-copos, né? E aí, aqui eles colocam também Sobre a cerveja, a descrição O IBU dela, a graduação alcoólica Então isso é muito legal, tá? O trabalho visual deles é bacana, né? A L&B também tem camiseta, eles têm ponta-garrafa Tem uma série de itens aí Que o pessoal que gosta de cerveja Para decorar um... A embalagem também, ó Olha que legal, ó Só que um presente, por exemplo, né? Fica bacana E parabéns também o pessoal da maga Da comunicação visual da... Exatamente Que é muito legal Muito bom Muito bacana Então só olha a cor dela É, é lindo, né? Olha que coisa linda Essa aqui é a marca pra comer 70 de gel vai ser... Você não sente no primeiro gole Mas depois vai sentindo Retrovou de tela Exatamente Não é? É, você não sente nada no primeiro gole Na largada ali, na entrada Não é tão, mas depois ela vai E força na mão Mas não é uma cerveja que você consegue ficar... Hum Tô falando de nada Não Isso aí é realmente Isso aqui Isso aqui é quando você fala mais verdade Depois de duas cervejas Essa aqui Não é bom arriscar não Porque ela desce gostosa Ela desce fácil Mas ela não percebe O que o teor alcoólico dela, né? Então é uma cerveja pra degustar mesmo Pra você tomar Sentir esses aromas, né? Mas realmente não é uma cerveja pra churrasco, né? Não é É, essa aqui é pra ir devagar, né? Mas super saborosa Mas boa Boa O senhor vai sempre gostar de Ipa Adorei essa aí Só que também Apesar de gostar muito de Ipa É uma que eu já não vou abusar, sabe? Eu sou capaz de tomar mais uma outra Ipa Do que pegar uma... Pegar uma mais leve É, uma Ipa mais leve Entende? Agora a gente vai pra outras opções O que nós temos aqui, Carioca? Ah, essa eu tô curioso pra ver Essa aí atualmente é uma das que faz mais sucesso deles, tá? É uma cerveja com melancia Então ela tem BU17, é bem tranquilinha 5,8 de graduação alcoólica Essa usa melancia inaturna na receita, gente É uma boa novidade, viu? Vamos lá então? Vamos lá Mano, o aroma é um aroma mais envascado Ah Aqui é um silt Aqui eu achei a melancia Aqui eu achei Nossa, que é uma delícia Uma delícia Diferente, né? Bem leve Vou confessar pra vocês que lembra aquela bala de gelancia Isso, chiclete de gelancia Alguma coisa assim É Essa aqui eu acho que vai fazer sucesso com as mulheres Claro Eu gosto de sabores Sim, acho que a mulherada gosta muito dessa Muito boa Legal a experiência, né? A combinação Sinceramente eu fiquei meio... Bem atrás aí com essa... Melancia? Melancia com cerveja Mas deu legal, hein? Deu bom, deu legal Isso que é bacana dos cervejeiros, né? Como é que eles vão tentando, fazendo os testes Até chegar a uma receita que você possa combinar uma fruta com a cerveja, né? Isso é muito importante Vai saber quantas braçagens Quantos erros, quantas... Verdade Quantas combinações possíveis Vamos pra próxima Essa aqui é qual? É uma Weiden Uma cerveja puro malte de cereal Trigo Uma cerveja... 8 IBU Deve ser bem pouco amarga Bem leve 4.9 de ABV Tranquilinho, né? Essa aqui dá pra levar um bom tempo, né? Muito gostosa Muito gostosa Malte de cereal Eu não sou... Eu particularmente não sou fã das cervejas de trigo, tá, gente? Eu também, com a cerveja de trigo, sou daquela... Daquela turma, né? É uma cerveja de degustação Você toma uma Depois passa por uma outra, né? Não é pra uma cerveja você também... Sim Eu sou muito mais as IPAs, as Red Ale e tudo Mas a trigo eu... Paca Mas muito boa Um negócio legal que eu acho que é interessante falar Quando a gente fez o pedido das... Cervejas lá da Eden Bia Eles me mandaram um manualzinho Do cervejeiro também, tá? Isso aqui é... O pessoal é forte da comunicação deles, né? É, muito bom Muito bom Falando das cervejas Contando a história da cervejaria E... Bem interessante mesmo E na descrição do vídeo, né, Carioca? É importante lembrar o seguinte Na descrição do vídeo também tem um link Pra você ser direcionado Pra comprar a sua cerveja É... Dessas que nós estamos, inclusive, degustando aqui Provando pra você É... De repente Também fazer a sua avaliação aí, né? É verdade E em qualquer lugar do Brasil Em qualquer lugar É... Você... Você pode também Comprar pela internet Porque o pH deles é bem eficiente Bem eficiente Bem eficiente Esse aqui no intervalo Estava falando, né? Da produção deles também Estão aumentando a produção E em breve Acredito que em muitos outros mercados Você vai encontrar também Uma cerveja E eles... É... Compreendo justamente aquele... A parte industrial mesmo, né? E é bacana Porque aqui em Maringá eles tem uma... Uma choperia Uma avenida importante aqui da cidade Mas agora então eles tem essa produção mais industrial É... 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 Bem parecido Leve Pra... É... Live, né? Live É uma lagra, né? É uma lagra, né? É uma lagra, né? É uma lagra, bem leve Essa sim, você pode... Essa vai longe, né? É, você vai, pra brincar aí, ó. Isso aqui é uma cerveja de qualidade, que você pode, realmente, não sei se dá pra levar pra um churrasco ou tonto, mas você tem um churrasco, você não serve uma cerveja de amor, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra cerveja ruim. Legal, gente, esse foi mais um vídeo, então, do Papo de Beer. Agradecer a presença do Marcelo Bugarelli, nosso amigo jornalista também. Seja bem-vindo, tá, Burrinho? Em outros vídeos aqui, você é sempre uma pessoa que vai ser muito bem-vinda pra acrescentar nos comentários. Eu agradeço muito a participação aqui, foi muito bom conhecer, não só o Carioca, como encontrar o Léo. E a estagiária ainda pega a taça de cristal pra gente. Não é qualquer canal tem isso aqui, não. É, a estagiária é uma promoção. Gente, então se inscreva no canal, ative o sininho, precisa da sua ajuda pro canal continuar, né, Carioca? É verdade, é muito importante a participação de vocês, inclusive nos comentários, pode dar ideia, ideia pra novos vídeos, ou uma sugestão, é uma cerveja só. Compartilha com seus amigos, todo mundo que bebe cerveja, quem é amante de cerveja como nós, tem amigos que são amantes de cervejas, e isso é uma bola de neve, né, Burrinho? É, você vai sempre encontrar o mundo cervejeiro, é muito gostoso, né? Tem uma cerveja com responsabilidade, sempre, né? Você vai sempre encontrando as pessoas que curtem todo esse mundo de núcleos, né, de cevada e de cereais. É verdade. Então não esqueça, compartilha com os amigos, ative o sininho pra você saber, quando a gente postar vídeo novo, você vai ser notificado, e aproveita as promoções que a gente tá postando aqui na descrição do vídeo, tá? Sempre vai ter promoção na nossa descrição do vídeo aqui pra vocês. Um abraço então, e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho